É uma das novas duplas no Regional de Rallys. Filipe Carvalho estreia-se com o Peugeot 206 Super 1600 da Sao Catim e tem ao seu lado a dar notas João Paulo Fernandes. É uma nova realidade para Filipe Carvalho que vem das provas de pista onde tripulava o carro sozinho. É complicado para mim ter alguém a falar ao meu lado e ainda por cima ter que seguir tudo o que ele diz e não saber praticamente de cor o que tenho que fazer. Como é que é a adaptação a este carro? Já conduziu um tipo deste carro? É diferente? Não, só conduzi carros inferiores a este, norte de Andrélda e muito mais fracos a este, com tanta potência. Para já então este primeiro ano será o primeiro ano de aprendizagem? Sim, sim. O primeiro ano vai ser de aprendizagem e para o ano logo se vai fazer. João Paulo é uma cara bem conhecida dos Rallys madeirenses e foi a escolha de Carlos Carvalho para fazer dupla com o novo piloto da equipa. Filipe não tem absolutamente que provar nada a ninguém e vai fazer apenas o que está ao alcance dele. Eu também vou fazer o que está ao meu alcance. Da minha parte tenho em primeiro lugar que agradecer a oportunidade que o senhor Carlos Carvalho me deu de integrar, neste momento julgo eu, a melhor equipa de Rallys da Madeira. É um projeto que eu abracei com todo o agrado. Vamos fazer apenas o que está ao nosso alcance, neste início do campeonato, sem qualquer pressão de resultados. Numa altura em que ainda não há grandes definições no que diz respeito ao número de equipas que vão competir em 2011. Há muita indefinição de quais são as equipas que estarão à partida do campeonato. Nós sabemos que da parte da Sao Alcatem vamos estar a tempo interno no campeonato e torna-se um pouco complicado estar a vaticinar agora quem serão os nossos potenciais concorrentes e onde é que nos poderemos situar. Vamos para a primeira e para a segunda prova, como eu disse, no intuito de rodar e de aprender. E dentro de alguns dias a nova dupla vai para a estrada com o Peugeot 2600, que foi todo revisto para efetuar testes.